E aí meus prediletos, beleza rapaziada? Galera, é o seguinte, existe pessoas na internet que querem se aproveitar dos outros de uma maneira incrível, incrível como tem gente de má fé nesse mundo aí. Eu recebi algumas perguntas aí nessa última semana que passou, se eu tinha visto Cyberpunk 2077 pra celular. Eu falei que não, que desconhecia o jogo pra celular e que eu ia dar uma analisada pra ver se realmente existe. Galera, é o seguinte, mano, não existe Cyberpunk pra celular, tá bom? Não existe. Inclusive, mano, uma garimpada muito rápida no YouTube, a gente vê cada porcaria, doido, cada montagem mal feita, mano, que eu vou estar mostrando pra vocês aqui agora e também achei o Twitter de uma mulher que ela faz menção a isso. Ela alerta as pessoas sobre o perigo aí de estar colocando Cyberpunk no celular. Inclusive, quem coloca vai ser uma CD da vida aí, porque quem instalar aí, qual é o risco de ter que pagar um resgate pra ter todos os dados do celular de volta, mano? E é isso que eu vou estar mostrando pra vocês agora aí, beleza? Então, bora lá. Rapaziada, é o seguinte, aí no fundo vocês podem ver uma montagem bem porca, que foi eu que fiz, tá? Só pra provar aqui, mano, é muito simples você colocar a tela de um jogo dentro de um celular. Seja o celular parado ou não, é muito fácil de fazer isso, tá ligado? Então, essa montagem minha porca aí foi eu que fiz mesmo, só pra mostrar pra vocês. Mas agora, dá uma olhada nesse outro exemplo que eu tô mostrando pra vocês aí, mano. Olha isso, rapaziada. Se você for olhar assim, parece que o cara realmente tá jogando, né? Só que presta atenção quando o carro freia, rapaziada. Ele não tira o dedo dos mesmos botões, tá ligado? O carro vira, ele não mexe os dedos. O carro freia, ele não tira o dedo pra frear o carro. Ele fica apertando os dois pra sempre, tá ligado? Os dois botõezinhos pra sempre. Olha que bagulho porco. Se você for uma pessoa muito leiga, você vai falar, puto, o cara realmente tá jogando pra celular. E aí, o que ele faz? Mete um link, você baixa, tomou na tarraqueta. Qual é o risco aí de ter o celular aí todo travado? Beleza? Então, numa pesquisa rápida aí no Twitter, manja, eu dei uma pesquisada lá, Cyberpunk 2077 Mobile, e também pesquisei no Google, e eu cheguei nessa mulher aí, ó. Tatiana Shishkova. Acho que ela é russa, sei lá que raios que nacionalidade é dessa mulher aí. Mas ela é uma analista de malware, né? É uma analista de vírus do Android, tá? Então, ela é responsável por isso, por estar analisando aí alguns jogos, alguns arquivos dentro da plataforma Android pra ver se tem algum tipo de vírus lá ou não, beleza? Então, essa mulher aí, eu cheguei até ela, e ela fez uma publicação exatamente sobre isso, rapaziada. Olha aí, ó. Ela fez uma publicação do Cyberpunk, falando que existe aí alguém agindo de má fé, já colocando um jogo na internet com as mesmas características da Google Play, tá ligado? Tudo igualzinho, é... pras pessoas tá baixando e tá se lascando, tá? Então, ela fez esse alerta pras pessoas aí. Em uma das postagens, rapaziada, é possível a gente dar uma olhada exatamente nessa imagem aí, ó. É muito parecido com a imagem do Google Play, rapaziada. É muito parecido. Se a pessoa for muito leiga, ela cai perfeitamente nisso aí, porque é muito parecido, sabe? É muito de boa. Então, fica a menção aí pra vocês que não existe Cyberpunk 2077 dentro da Google Play, beleza, rapaziada? Se vocês verem, é fake. Não existe, tá? Fora essa imagem, rapaziada. Ainda os caras foram além. Eles ainda colocaram... deram cinco estrelas pra eles mesmos, mano. Porque isso aí é fake, tá ligado? Essa cinco estrelinha aí é fake, mano. Os caras criam o próprio usuário e dão nota pra eles mesmos. E os caras vão muito além ainda, inovando aí, né, mano? E agora, rapaziada, olha aí a nota que eu falei pra vocês aí. Se vocês baixam, pelo menos desse arquivo que foi mostrado aí, dessa menção, dessa Tatiana, e vocês têm o celular travado, os caras pedem aí mil dólares. Aí, ó, faz aí, ô Guedes, me manda aí mil dólares aí pro Bitcoins aí, por transferência, que eu vou gerar um código pra você, você vai rodar o código aí e você vai ter o seu celular destravado. Porque a gente aqui trava tudo. A gente trava foto, arquivos, tudo. Seu celular fica travado, você só consegue, nem ligação você consegue fazer. Fica todo travado. Você só consegue ligar e desligar o celular. Por mil dólares aí eu deixo o celular tinindo de novo pra você aí, como veio de fábrica, tá? Então você tem aí 24 horas pra fazer essa transação pra mim aí. Se em 24 horas você não fizer, o código vai se auto-inspirar e você vai ficar com o celular travado pra sempre. Então é isso aí, rapaziada. Muita cautela aí na hora de fazer uma instalação aí de Cyberpunk 2077 pra celular, porque não é oficial. Não é nada oficial da CD. Não existe nenhum link da CD pra fazer isso, tá? Então eu só tô trazendo essa informação aqui pra vocês em características de alerta, tá? Então se vocês virem aí, ignorem. Fiquem aí no padrãozão mesmo, nos consoles e no PC, porque é o que tá tendo e é o real, tá? E é o oficial. Então, rapaziada, não tenta jogar pro celular, não tem o jogo no celular pra você jogar a qualquer hora. Porque, mano, vocês vão acabar entrando numa fria aí, tá bom? Então, rapaziada, é mais mesmo pra uma questão aí de alerta pra vocês. Fechou, meus queridos? Então, rapaziada, me despeço de vocês aqui. Fiquem com Deus, fiquem na paz e cuidado aí com o que vocês andam pesquisando aí na internet. Porque pode dar ruim. Fala, meus queridos. Aquele abraço.